Fala galera aqui Ken, fala vagabundo com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada como sempre, a cada duas semanas aí tem alguma atualização grande aí no jogo E o pessoal acaba descobrindo novas skins e itens que virão aí E hoje não foi diferente, a atualização de hoje não foi tão grande assim Mas encontraram novas skins que virão em breve aí no Fortnite Battle Royale Então vamos lá manos, a primeira skin encontrada se chama Night Night, Nitinit Sei lá como é que se fala que é essa skin épica do palhaço aí Dá para ver que na imagem, na frente tem a skin padrão do palhaço E no fundo, um pouco mais digamos que invisível Tem o mesmo palhaço só que um pouco mais macabro com essa máscara muito louca aí Na verdade essa skin vai ser a mesma coisa que a skin do Cabeça de Tomate Ou a skin do Atemporal Ragnarok Só que você vai ter apenas um estágio para desbloquear Fazendo alguns desafios que não se sabe qual ainda Ela será épica né, então custará 1500 V-Bucks Mas você terá essa parada de conseguir dois estilos diferentes da skin Outra skin encontrada que também tem esse estilo de palhaço Só que é da versão feminina É essa skin aí manos Não se sabe o nome dela ainda Mas ela é épica também Ou seja, 1500 V-Bucks na loja E a mesma coisa que o outro palhaço Essa aí você também desbloqueia um novo estágio né Um novo estágio da skin Que é esse palhaço que está um pouco mais invisível aí Essa máscara eu achei muito macabra mano É idêntico na verdade aquela parada que o pessoal estava falando um tempo atrás Na cabeça de tomate lá Aquela cabeça de palhaço que ia ficar no lugar do tomate Enfim, parece muito essa cabeça aí da skin Que eu achei bem macabra E tem muita gente falando Que essas serão as skins do Halloween desse ano O que eu acho muito difícil para falar a verdade O que eu acho mais provável É que sejam skins digamos que comemorativas De um ano aí do aniversário do Battle Royale Do Fortnite Que vai ser daqui uma semana mais ou menos Eu acho também que essas skins serão lançadas Até mesmo antes do lançamento da sexta temporada Ok? E outra skin encontrada, a última É a skin da Valkyria mano Essa skin muito louca aí Que é uma skin lendária Ou seja, 2000 V-Bucks E junto com as skins tem também as mochilas né Uma das mochilas se chama Battle Balloon Que é esse balão aí do ônibus de batalha Ele é épico né Ou seja, vai ser uma mochila aí De algum dos palhaços, não sei qual E a outra mochila é o Bellum Llama Que é um balão da Llama Que também é épico Ou seja, também vai ser de algum dos palhaços Por isso que eu acho também Que isso não vai ser do Halloween Essa parada de balão palhaço Acho que tem mais a ver com o aniversário Do que com o Halloween né Só porque os palhaços estão meio macabros Realmente o pessoal está achando Que tem alguma coisa a ver com o Halloween Mas eu acho que não Acho que também não faz muito sentido Eles terem colocado agora Nos arquivos do jogo As skins de Halloween né Eles sabem que vaza Então acabaria totalmente com a graça E tem também a mochila da Valkyria Que é a skin lendária Essas asas aí muito loucas Mas não é só isso Também foi encontrado uma Zadelta Que faz parte do conjunto da Valkyria Que é essa Zadelta lendária aí Olha essa Zadelta Esse dragão Mano, muito louco Pelo jeito eles estão gostando De lançar as Zadeltas lendárias E essa será outra aí Que será lançada na loja de itens do jogo Custando 1.500 V-Bucks Eu achei muito top essas Zadelta Sério O conjunto da Valkyria Eu achei sensacional Essas Zadelta aí mano Nossa, show de bola Então é isso mano Esses foram todos os itens encontrados Dentro dos arquivos do jogo Na atualização de hoje Eu sei que não foram muitos itens Não teve dança Não teve picareta Mas foram itens até que da orenza Eu gostei dos palhaços aí E eu acho né Que eles serão lançados Até mesmo antes aí Da sexta temporada Tá Então em breve veremos Essas skins na loja Do jogo Por isso eu acho né Que não serão skins do Halloween Como muita gente Tá falando por aí Então é isso galera Se você gostou do vídeo Deixa seu like Porque não custa nada E me ajuda muito Comente embaixo Qual item que você mais gostou Que foi encontrado Nos arquivos do jogo hoje E mande para aquele seu amigo também Que adora comprar skins na loja Para ele ficar sabendo Que essas skins virão aí no jogo Se ele gostar de uma delas Para ele dar aquela poupada Nos seus V-Bucks Beleza Então é isso mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E eu fui